Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir que a inflação oficial confirma a tendência de queda e fica em 0,4% em junho. Alimentos mais baratos foram os principais responsáveis por estes números. Começa a funcionar um esquema especial da aeronáutica de fluxo aéreo para os dias de jogos decisivos da Copa. E ainda, prazo de acompanhamento da saúde de beneficiários do Bolsa Família termina nesta sexta-feira. Estas e outras notícias daqui a pouco, às sete da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!